A música que vocês conhecem Vai começar com o ponto general, hein? Olá, olá, olá Abre o nome de você, não fica a cabeça, não faz frequente sem saltar Então, seguir com a cabeça do lado novo, eu vou saltar Sem gostar de acompanhar no chão Mesmo quando eu vi o jeito que ela tá fazendo, ela vai me postar de acompanhar no chão Suave, não é pra passar, não é? Sem comoção, mas eu tenho que preservar a minha articulação Então, não basta no chão Mesmo lá no olho do chão, melhor a nossa articulação Bora! Bota o ar pra fora Três, dois, dois Aí, a corrida tapa o pé Olha Vamos fazendo aqueles dois saltinhos, tá? Mas tem que saltar Prepara Três, dois, dois Acelera 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 Toca sempre no pé Por isso, por isso Toca, 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 toca Só um plato Só um plato Toca a mão na mão Na um pé Vai, dois Bora! Não foi, né? É pra esmerinar a gordura É pra ativar o evento de foto É pra continuar a queimando gordura Abre, bate, abre, bate. Abre, bate, bate. Abre, bate, bate. Abre, 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 bate.